Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos à Brasil Conference 2019. Eu sou a Carolina Reis, formada em Business Administration pela Boston University. E eu sou a Silvia Almeida, estudante de Business Administration na Northeastern University. E é com enorme honra que estamos aqui para apresentar a vocês o painel Mais Vios, os influenciadores digitais do Brasil. E para esse painel a gente chamou quatro influencers de áreas distintas para conversar sobre qual é o cenário atual e os desafios do conteúdo da internet brasileira. Como ele era no passado e também que medidas a gente deve tomar para aumentar a qualidade no futuro. Convidamos ao palco, Gabriela Oliveira. Gabriela é formada em Relações Públicas pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Em seu canal das pretas, ela aborda temas relacionados ao preconceito e alcança cerca de 83 mil inscritos e mais de 2 milhões de visualizações. A gente vai convidar também no palco a Júlia Tolenzano, a famosa Jujut. Palmas para ela, gente. Ela foi formada em Jornalismo na PUC-Rio e possui o canal Jujut Prazer, que aborda temas relacionados ao feminismo e cidadania. Hoje, ela tem 241 milhões de visualizações no seu canal e 2 milhões de inscritos. Temos também o prazer de convidar Felipe Castanhari. Felipe hoje possui o canal Nostalgia no YouTube, que tem cerca de 11 milhões de inscritos e 914 milhões de visualizações. Ele também foi eleito pela Forbes Brasil, um dos 30 jovens mais promissores do Brasil. E para completar o nosso painel, a gente chama aqui no palco o Isi Nobre. O Isi Nobre nasceu em Fortaleza, mas ele vive no Canadá desde 2003, de onde edita o blog brasileiro Hoje em Dia. E o videocast de Nobre, veículos que narram o dia a dia de um nerd brasileiro em terra canadense. Ele também é um dos cofundadores do podcast 99 vidas. E para moderar o painel, convidamos Rogério Júnior, aluno de Ciência de Computação e Linguística no MIT. Antes da gente começar, a gente queria lembrar que o painel está sendo transmitido ao vivo para todo o Brasil e todo o conteúdo vai ser gravado. Também, estaremos usando o aplicativo Slido para receber as suas perguntas. Para fazer a pergunta, basta acessar slido.com e usar o nosso código da Brasil Conference, que é BC19. Obrigada e aproveitem. Olá. Bom dia a todos. É um grande prazer estar com todos vocês aqui. E para começar esse painel, eu queria perguntar... Júlia. Ai meu Deus. Uma pergunta que talvez você já tenha ouvido várias vezes, mas como foi que começou o YouTube? Por que você decidiu entrar no YouTube? Como isso foi crescendo? Eu estava cheia de questões. Está dando para ouvir? Está dando para ouvir, né? Melhor assim? Estava cheia de questões. Estava cheia de questões, entendeu? Estava... Eu tinha questões com críticas. Com receber críticas e conseguir seguir em frente depois disso. E aí eu achei que a internet seria um bom lugar para lidar com isso, porque na internet as pessoas não têm medo de te machucar, né? Porque a gente sabe. E aí eu comecei a fazer uns vídeos, foi meio que isso, assim. Começou assim, a motivação era perder meu medo de crítica. E aí depois, quando eu fui vendo o que dava para fazer na internet, eu fiquei tipo, meu Deus. E aí a motivação foi mudando, mas começou nessa onda de perder medo de crítica. Eu agora? Não, Gabi. Então, eu estava na universidade e aí eu fiz uma pesquisa sobre o papel das redes sociais na valorização da estética da mulher negra. E aí eu pesquisei principalmente Facebook, na época, mas também olhei o YouTube e achei, ah, ok, interessante essas meninas aqui produzindo conteúdo, mas eu nunca faria isso. Porque eu sempre tive muito receio dessa coisa da frente da câmera e tal. Nunca foi a minha pegada. Depois que eu terminei, entreguei a pesquisa na universidade e aí eu encerrei o meu curso, eu fiz comunicação social e eu fiquei desempregada, porque o Rio de Janeiro passou por aquela crise, está ainda na mesma crise. E aí em casa eu falei, ah, eu queria muito compartilhar o que eu aprendi na universidade com mais gente, porque eu sabia também que aquelas coisas tinham me mudado demais, principalmente estudar as relações raciais no Brasil, e eu sabia que a maior parte da população negra não acessa as universidades. Então eu pensei, ah, eu quero falar de estética, que é uma coisa que me interessa e que tem a ver comigo, e também trazer discussões da temática racial para a internet da forma mais acessível possível. Eu lembro que nos primeiros vídeos, a primeira coisa que eu fazia era mostrar para a minha mãe e para a minha tia mais velha. Se elas entendessem o que eu estava querendo passar, eu falava, ok, cumpri a minha missão aqui. E até hoje, assim, a minha família é o meu principal grupo que eu vejo que, ok, o seu trabalho tem impacto, porque eu vejo as discussões que a minha família hoje tem e eu vi a transformação também das pessoas próximas de mim. Muito diferente para você, Izzy. Então, está ouvindo? Tá. Eu estava num limbo, minha primeira atividade na internet foi um blog de comédia, basicamente, de humor. Eu estava naquele limbo entre terminei o terceiro ano e fiz o vestibular, mas não sei se passei. E aí eu comecei a me dedicar a escrever isso aí. Em 2008, mais ou menos, eu comprei uma câmera que filmava, e eu sempre tive fascínio por edição de filme, processo de criar um filme, um vídeo e tal. E aí eu comecei a, basicamente, fazer o que eu fazia no blog, por escrito, agora em vídeo. E eu não tinha pretensão daquilo se tornar algo que hoje eu considero a minha carreira. Começou simplesmente contando piada na internet e falando sobre um videogame que eu gostava, coisas do tipo. E aí a parada, as pessoas começaram a se identificar com aquilo e foi crescendo e aí estamos aí hoje. Opa, chegou eu. Estava aqui pensando o que eu ia falar. Na verdade, é porque o meu começo no YouTube, ele não foi tão glorioso, né? Ele foi um começo... Eu entrei um dia no YouTube para rever aberturas e coisas da minha infância. Então eu entrei e fiquei vendo episódios do Chaves. Depois eu fui ver alguns jogos da minha infância, Sonic, que eu jogava. E depois eu fiquei tendo essa sensação nostalgia no YouTube. E eu achei tão legal o sentimento que isso provocou em mim, que eu falei, será que tem algum canal que reúne tudo isso para eu ficar aqui horas assistindo? E aí eu procurei e não tinha nada. E aí eu falei assim, nossa, tem um espaço aí a ser preenchido com algo muito legal que eu queria consumir e que não existia na época. Então eu acabei criando o canal por esse motivo. A gente estava até conversando, né? Eu assisto os meus vídeos. Eu gosto do que eu faço. Eu realmente assisto os meus vídeos, mas é porque se não fosse eu, eu estaria vendo outra pessoa fazer. E eu estaria consumindo igual, sabe? Mas foi por isso que eu comecei. Foi para... Eu entrei num nicho que não existia ainda no YouTube, de algo que eu queria consumir, mas não tinha ninguém fazendo. E já que você falou do seu começo, eu queria que você falasse um pouco de algumas... alguns problemas bem específicos que pessoas que tentam fazer um conteúdo parecido com o seu enfrentam. Então, no começo, o problema que teve com a Fox e, mais recentemente, os vídeos que você tenta fazer sobre educação, sobre história, quais são os problemas que você encontra com a plataforma e qual você acha que são os incentivos ou falta deles que tem para quem tenta fazer esse tipo de conteúdo? O YouTube, ele ainda tenta entender como lidar com o conteúdo de terceiros e essas questões de direitos autorais e tudo mais. Hoje em dia, eu passo por um problema, né? Eu estou passando por um problema que o YouTube mudou as regras de monetização, as regras de direitos autorais. Vive mudando, né? E nessa onda dessa mudança, né? Todos os criadores que se utilizam muito de conteúdos de terceiros nos seus vídeos, se ferraram. Essa é a palavra. Porque existem duas coisas. Existem, primeiro, essa questão dos direitos autorais. Então, se eu vou fazer um vídeo sobre a Primeira Guerra Mundial, eu acabo utilizando também partes, trechos de documentários do History Channel, às vezes da BBC. O que eu achar necessário utilizar para o vídeo ficar o mais didático possível, eu vou usar. Não importa de quem seja. Eu vou usar porque é um vídeo educacional. Então, o primeiro problema que surgiu foi esse. Eu estou utilizando coisas de terceiros. Então, o YouTube cortou a monetização desses vídeos, o que eu entendo mesmo. Eu entendo que isso iria acontecer. Mas, antes de cortar a monetização, ele já tinha tirado, por esse motivo, ele tinha tirado por outro, que eu nunca entendi. Que é a questão de que eu estava infringindo as diretrizes da comunidade ao fazer um vídeo sobre a Primeira Guerra Mundial e mostrar cenas da Primeira Guerra Mundial. Aí eu falei assim, desculpa, como é que eu vou fazer um vídeo sobre a Primeira Guerra Mundial sem mostrar coisas da Primeira Guerra Mundial? Aí o YouTube falava para mim, está lá nas diretrizes, você não pode ter conteúdo sensível de guerra. Eu falei assim, eu entendo. Mas é um vídeo sobre a Primeira Guerra. O que eu vou fazer? Então, o YouTube nunca entendeu essa questão educacional e nunca estimulou os criadores a irem por esse caminho. Porque a gente sabe que a maior motivação na plataforma é financeira. É financeira, mesmo. A maioria das pessoas que estão fazendo vídeo no YouTube estão fazendo para ganhar dinheiro. Foi assim que o YouTube virou o que é hoje em dia. Ele não seria essa coisa gigantesca se o YouTube não remunerasse as pessoas. E eu acho ótimo que o YouTube remunere os criadores. Se não fosse isso, eu não estaria aqui hoje. Mas, no meio do caminho, eles se perderam em alguns aspectos. Então, essa é a minha batalha. Hoje em dia, eu nunca ganhei um centavo com meus vídeos de história. Eu faço vídeos de história. Eu já fiz sobre ditadura militar. Tivemos uma ditadura, tá, gente? Só relembrando. Só para lembrar. Primeira Guerra, Segunda Guerra, História do Brasil. E eu nunca ganhei dinheiro com esses vídeos. Nunca gerou um centavo para mim, porque o YouTube nunca entendeu o que era aquilo. Eu tentei conversar e tudo mais. Mas, para mim, tudo bem. Tudo bem. Essa é uma... Eu entendo que está tudo bem para mim. Não está para outros criadores que dependem um pouco mais disso. E esse é o meu problema. Eu não dependo desse dinheiro hoje em dia. Mas, e a galera menor que quer fazer conteúdo educacional e não pode? Porque não vai receber nada por isso. Então, eu estou tentando entender ainda até hoje isso. E os vídeos do Felipe são vídeos que são usados por centenas de professores em todo o Brasil. A gente sempre vê quando você compartilha. É uma honra para mim, cara. É uma honra. Eu nunca fiz por esse motivo. Eu nunca achei que ia chegar aí. Eu fiz porque eu amo história, eu amo ciências. Então, eu fiz algo que eu gostava. E foi uma consequência. O que trouxe também uma urgência para mim de responsabilidade com o conteúdo. Você tem professores passando em sala de aula. Não só os meus. Acho que muitos aqui já tiveram vídeos passados em sala de aula. Jout Jout também, Gabi também. Eu sei disso. E a gente entende que a gente está entrando de uma forma estratégica nas escolas porque a gente se comunica de uma forma jovem. E o jovem quer ouvir jovem. Você começa a usar jovem para falar de jovem. Você já não é tão jovem. Nossa, é verdade. A gente se comunica de forma jovem. É que se eu me achar velho aqui, algumas pessoas da plateia vão falar você é muito novinho. Aí eu prefiro me colocar no lugar de jovem. Não, tá ótimo. Mas eu não estou mais tão jovem. Eu tenho 29 anos. É interessante esse ponto que você falou porque a gente cresceu... Quem eram os criadores de conteúdo para a gente era a TV, eram grandes órgãos. E quem falava com a gente, quem se comunicava, quem produzia para a gente não era a galera da nossa idade. Eu estou no YouTube já tem o quê? Dez anos agora. Agora que eu parei de pensar. Comecei em 2008. Mais dez anos, na verdade. Então eu tinha 24 anos. E o que você falou. A gente está falando com o pessoal jovem porque eles se identificam, eles se veem na gente ali. A gente fala a mesma língua. A gente tem os mesmos interesses. É a mesma geração. Tivemos a mesma infância. Apesar de termos condições diferentes de vida, crescemos em locais diferentes do Brasil e tal. Tem aquela coisa da infância compartilhada. De certa forma, a gente experimentou coisas muito parecidas. E como você faz no seu canal, né? Você estava procurando realmente reviver aquilo que você viveu. E o seu canal cresceu como cresceu porque não era só um Felipe Castanhari que gostava daquilo. Teve vários Filipe Castanhari ao redor do mundo que cresceram curtindo aquilo e procuravam, como você procurou, um conteúdo como aquele. Acharam o seu, que você não tinha na época. Você não teve alguém que estava lá fazendo isso aí. Isso é interessante. Engraçado que vocês falaram sobre essa questão da juventude. Eu queria ter muito essa esperança que eu estou conversando com jovens, mas eu não estou. Meu canal é um canal que tem um público bem adulto e por mais que eu... Ah, eu sou legal, divertida. Mas eu não estava alcançando os adolescentes. Então, essa coisa de entrar nas escolas foi muito significativa para mim. Perceber que os professores estavam fazendo esse exercício de trazer discussões que eles consideram relevantes para dentro desse espaço. Porque no YouTube, eu acho que às vezes a gente tem um pouco da visão distorcida, né? Aquele vídeo que você fez sobre as bolhas. Nas nossas bolhas, está tudo certo. A gente acha que a gente está alcançando todo mundo. Mas, na verdade, a gente não está alcançando às vezes a pessoa que está do nosso lado. Um dia eu fui numa reunião de família e aí eu descobri que as minhas primas nunca tinham assistido o meu canal. Que absurdo. Eu teria ficado bolada. Que absurdo. Algumas primas minhas. Mas elas vivem uma realidade totalmente diferente da minha. Então, assim, por mais que eu fale de estética também, fale de beleza e etc. Mesmo assim, elas nunca tiveram interesse. Mas, um professor, talvez passando o vídeo meu lá na escola delas, elas se atentem e comecem a ter interesse nesses outros assuntos. Eu falo sempre que eu uso muita estética como isca para conversar sobre outras coisas, sabe? Faz uma que fala e aí conversa, sabe? Sobre o futuro. Qual é a perspectiva que você tem? Porque, querendo ou não, esses são assuntos mais amplos e que chamam muitas pessoas. E aí você consegue levar para o outro caminho. Eu acho que o seu canal também tem muito essa pegada, o nostalgia. E o seu também, quando você faz aquela coisa da música. Total isca. É uma isca. Não foi pensada, assim, pouca coisa no meu canal foi de fato planejada. Mas acabou virando uma isca, porque se você faz um vídeo fazendo análise musical de um funk, você dá umas estouradas nessas bolinhas que vão se formando. Então, falando... Uma das consequências dessas bolas sociais que a internet gera são fake news. E teminha, hein? Fake news. Olha só. Fake news. Eu fiz um vídeo sobre isso. As fake news do Haddad e do Bolsonaro. Claramente, né? Eu não sou um cara de direita e tudo mais, não vou entrar nesse assunto, mas assim, eu queria fazer um... Eu quero fazer um vídeo que fale de fake news, mas que eu atinja também o cara que está compartilhando a fake news. Então... Isso é quem mais precisa ouvir, na verdade. E foi terrível, porque eu fiz esse vídeo em parceria com institutos de fact-check e a gente... E quando eu recebi a primeira pesquisa desses institutos, eu fiquei pasmo, porque as dez primeiras... As dez fake news mais compartilhadas eram só de um candidato. As dez primeiras. E depois vinha o outro candidato. Aí eu falei assim, como eu vou fazer um vídeo equilibrado para a pessoa que gosta do candidato X e do candidato Y assistirem o vídeo e serem impactados da mesma forma? Isso foi um desafio terrível. Então, assim, a gente teve que pegar... Vamos ver qual é a pior... Em termos de... O que denigre mais a imagem do outro? Vamos tentar partir por aí. Aí eu pegava uma do Bolsonaro, que era terrível para o Haddad. Aí eu pegava uma do Haddad, que era mais ou menos terrível. Mas, assim, foi difícil equilibrar as coisas. Mas a gente tentou tirar leite de pedra. E no final eu sinto que a gente ainda conseguiu... Eu falo a gente porque eu não faço sozinho, eu tenho uma equipe maravilhosa por trás do canal também. E a gente tentou equilibrar, mas falar de fake news, eu percebi nos comentários que, assim, quando o cara, ele quer acreditar em algo, não importa você ir lá e mostrar para ele que aquilo não é verdade e você mostrar que tem um instituto por trás e pesquisa. E, ó, não foi isso que aconteceu. Se o cara, ele quer acreditar que aquilo é uma notícia verdadeira, mesmo sendo falso, ele vai acreditar. Isso é meio complicado. Como lidar com isso de audiência? Eu acho que, assim... Mano, que isso? Fake news é sinistro. É... A gente... Eu acho que... É muito perigoso. A gente tinha que estar, assim, trancados numa sala vendo como que a gente vai resolver isso. Porque quando a mentira é ok... Tipo, ah, não, suave falar mentira. Suave levar mentira para a televisão? Suave levar mentira para... E aí você perde o referencial do que que... Você fica sem referencial, né? Tipo, o que que... Como é que... Se a pessoa fala um monte de mentira e passa e tudo bem... Porque, assim, independente de depois alguém falar, tipo, não, não, era mentira. Aquela informação já está dentro. Você já... Coisas aconteceram. E tem de não alcançar todo mundo que foi impactado pela notícia inicial, né? Nunca alcança, nunca. A fake news, ela sempre vai alcançar mais pessoas do que depois a pessoa mostrando a verdade. A verdade, ela nunca vai alcançar tantas pessoas quanto a fake news. Especialmente porque o fake news, a maioria dos fake news, ele tem essa característica de causar revolta, de causar indignação. As notícias mais compartilhadas, fakes, são essas que revoltam, né? Então, a revolta, ela gera o engajamento na hora, ela gera o compartilhamento na hora e depois que chega o não foi bem assim, agora o momento já passou. A pessoa, ela bate o olho... Você já criou mais? Ah, ok, então. E aí, não compartilha da mesma forma, né? Então, o fake news, ele é particularmente incindioso, como um vírus, eu diria até, por causa disso. Ele gera aquela emoção bem... Bem... Emocional mesmo, que propaga a parada de uma forma que o esclarecimento simplesmente não tem... Não é uma competição... É uma competição desleal. O fake news vai fazer a pessoa engajar e o esclarecimento, o cara... Ah, tá bom, então. Ou então, às vezes, nem acredita e às vezes não chega nele. Então, é complicado. E o brasileiro, ele tá viciado em fake news. Esses dias, eu escrevi isso no Twitter porque o WhatsApp parou de funcionar um dia e aí foi no mesmo dia do atentado na escola. Aí começou todo mundo a compartilhar que o WhatsApp caiu porque não querem que compartilhe. o atentado na escola. Da onde surgiu isso? Da onde surgiu essa notícia? Ninguém mais vai buscar fontes de informações seguras pra conferir uma notícia. E aí, é... Eu fico muito preocupada em dois sentidos. Primeiro porque a gente não sabe como combater isso ainda. Eu não sei como a gente vai educar as pessoas no sentido de Ei, você precisa conferir. A gente também tem uma imprensa que começou com essa coisa do fechar. Ah, você só pode ler três notícias por dia. E aí você fecha os canais que são os mais seguros. Entre aspas, né? Porque até a imprensa também compartilhou algumas fakes. E... E também a gente tem uma questão, por exemplo, nas eleições. É... A gente foi inundado. Se você conversava com a sua família, sua mãe provavelmente tinha recebido. E aí a gente entra mais uma vez na questão das bolhas. Quem tava recebendo aquilo? Quem tava recebendo aquelas informações? Porque nunca chegou no meu WhatsApp. Nunca chegou no meu. Gente, isso é muito perigoso. A gente tá aqui de boa MIT, mas a gente... É tipo... Fake news. E fake news é muito sedutor. A gente curte uma mentirinha. A gente... A gente via na televisão meia... Meia calça que não rasga. Ligue agora. Essa faca corta concreto. É só você... E a gente comprava. A gente gosta de uma fake news. Há anos. Pulseira de equilíbrio pra baixo, né? A quantidade de fake news que a gente comprou nos anos 90, que eu tenho acesso, né? Já que nasci nessa época, era tipo assustador. E tem... E essa coisa de checar... É tudo muito cruel, porque... Considerando que metade... Quase metade da população brasileira não tem acesso à internet e essa outra metade que tem não tem lá tanto pacote de dados. Não tem pacote de dados pra você checar. Como é que vai abrir? Vai chegar uma fake news? Eu não vou gastar o meu pacote pra ficar checando se mamadeira de peru é de fato... Sabe assim? Tipo... Você não vai usar o seu pacote de dados pra isso. Você vai ver videozinho, vai ouvir musiquinha, sabe? Você vai fazer outras coisas. É muito... É muito cruel também ficar colocando na conta da pessoa que está recebendo essas fake news e não está checando. E aí a gente pensa o quê? Que tem alguns pontos que a internet não adianta mais. Até porque a gente tem um Brasil que nem todo mundo tem acesso. eu fui tentar conversar com o porteiro e aí ele estava com essa coisa do kit gay também aí eu batendo na tecla existe, existe, existe. Você recebeu aonde? Não, eu recebi, eu vi. Eu vi, eu tenho certeza. Isso é muito grave. E aí ele já estava num nível que assim não adiantou. Mostrei outras coisas e ele não, eu tenho certeza. Um dia minha filha quase recebeu esse kit gay. É muito grave. É aquilo que eu falei quando o cara ele quer acreditar naquilo não importa se é mentira ou não. Se ele quer acreditar ele vai acreditar. Então acho que a gente precisa de uma intervenção acredito do Estado de alguma forma. Tem uma coisa aí que é tipo esse assunto me deixa é porque assim quando você é uma criança ou um adolescente você olha para os adultos e aí você fala assim eles sabem quando vai fazer frio. Eles sabem quando vai fazer frio. eles falam assim leva um casaco. Eles sabem tipo eles sabem curar doenças. Você fica com febre vem um adulto e te dá um remédio e aí cura a sua doença. Aí você fala mano ele cura doenças. Os adultos sabem o que eles estão fazendo. Aí você chega na fase adulta e aí você olha para o lado e você fala assim não é possível. Assim as pessoas enlouqueceram. Como é que pode? O presidente do Brasil chegou em rede nacional com um livretinho e falou assim kit gay e deixaram isso acontecer. Sabe assim a gente deixa acontecer. Um monte de adulto enlouquecido deixando um monte de adulto enlouquecido fazer um monte de loucura. Ninguém a gente fica assim em choque. É porque é realmente assim eu acho que fica uma sensação de as famílias estão aí vendo suas televisões e fazendo suas reuniões de família e jantando juntas e tal e as pessoas chegam na conclusão de que está tudo muito louco. Mas assim a gente vai a gente vai sair agora do jantar e vai lá resolver como sabe acho que fica tem um gap entre você chegar à conclusão de que está tudo muito louco e você conseguir de fato fazer alguma coisa a respeito e aí você só sei lá vai dormir e é assim que a gente faz ou faz um textão no facebook ou faz um videozinho para o youtube e acho que está resolvido o problema fiz meu textão e é isso e a sua prima a sua tia sabe tipo isso me é muito caro porque eu fiz um video que foi o video que me lançou na internet que era sobre relacionamentos abusivos como você identificasse se você está em um relacionamento abusivo e é muito louco porque você bota esse video realmente ele teve muito efeito na vida de muitos brasileiros mas assim você olha para o lado e sua tia está em um relacionamento abusivo sabe e aí você compartilha um video e pronto acabou mas a sua tia está do seu lado e a gente não rompe essa sei lá eu acho que está muito louco o rolê a internet também é um ambiente muitas vezes muito hostil a gente vem aqui para conversar sobre a qualidade do conteúdo dos criadores também tem a qualidade do conteúdo da gente que assiste vai lá dar o feedback que comenta e às vezes a gente não percebe tanto o mal que a gente faz para as pessoas que existem lá que estão de verdade então Gabi você fala bastante de autocuidado no seu canal e como você começou a falar sobre isso você podia falar um pouquinho sobre a importância que você vê tendo esse cuidado na sua vida como isso ajuda no ambiente da internet eu faço parte da primeira geração da minha família que pode conversar sobre autocuidado que pode parar para se olhar a minha mãe a minha avó elas sempre foram muito focadas no trabalho de sustentar minha mãe só teve eu mas a minha avó teve 16 filhos então ela tinha que sustentá-los e aí elas nunca tiveram esse tempo para se olhar e para se entender como pessoas como indivíduos que tem as suas vontades era sempre sendo empurrada pela vida e pelas necessidades e aí hoje na internet eu acho muito importante falar sobre essa questão do autocuidado com outras mulheres meu público é majoritariamente de mulheres negras também e eu acho que eu entendo que a gente precisa perceber tanto os impactos do racismo na nossa vida principalmente eu tenho batido muito na tecla sobre buscar ajuda psicológica psiquiátrica porque já existem pesquisas que mostram o quanto o racismo ele faz com que você por exemplo desenvolva ansiedade não dá são tantas situações mas por exemplo entrar numa farmácia no bairro onde eu moro eu não posso e como você está vestida Júlia sabe de chinelo muito provavelmente se eu vou assim eu vou ter sempre uma pessoa próxima a mim querendo saber se quer ajuda ou não pergunta nada segurança vai ficar próximo e eu sou Gabi Oliveira formada e por isso que foi a Aniele que falou que a pobreza tem cor no Brasil e aí mesmo você acendendo socialmente você não perde a sua cor eu continuo sendo uma mulher negra e por isso que eu tenho batido tanto nessa tecla de buscar esses cuidados sabe a gente precisa ter alguém para desabafar a gente tem os reflexos ainda hoje de gerações que foram violentadas através da escravidão eu sei no Brasil agora esse é um tema que não já tem muito tempo mas foram gerações e gerações violentadas então assim esses reflexos continuam na gente e por isso que eu tenho estimulado esse debate e eu tenho recebido muitas mensagens muito significativas para mim eu acho que hoje no YouTube o que me incentiva a seguir é isso é perceber que a mensagem que eu passo para essas pessoas ela tem impacto e que elas precisavam disso porque a gente ficou muitos anos com a mídia tradicional com a TV onde a representação da pessoa negra era muito carregada de estereótipos e de estereótipos negativos principalmente e hoje a gente ter esse ter esse outro meio que é a internet é muito positivo não é um meio democrático totalmente porque você falou da questão dos ataques também eu lembro que eu postei o meu primeiro vídeo quando eu postei o meu primeiro vídeo na internet eu já era uma mulher adulta já tinha me formado na universidade e tal então eu já sabia mais ou menos aonde eu estava entrando já entendi o que era racismo e etc mas quando eu postei um vídeo e era só uma chamada de vários vídeos que eu já tinha gravado sorrindo brincando e aí o ataque já veio e aí eu percebi que não era pelo assunto que eu ia tratar porque não tinha assunto nenhum nesse vídeo era pela minha cara ali naquele espaço que as pessoas identificavam que era um espaço que eu não deveria estar então naquele momento eu já entendi ok eu vou receber muito apoio mas eu vou ter comentários eu vou ter que lidar com comentários como esse de macaca e etc todo mundo já sabe quais são os comentários que são relacionados às pessoas negras na internet então hoje eu comecei a conversar sobre autocuidado porque eu comecei a me olhar também eu busquei ajuda depois do youtube que eu precisei de ajuda de terapia e então eu estou nesse processo de estimular outras pessoas também a buscarem e a buscarem formas gratuitas grupos porque eu acho muito necessário Izzy você tem um canal no Brasil e você também tem um canal nos Estados Unidos isso então toda essa questão que a gente está falando de como o ambiente da internet é tóxico isso pode trazer isso é uma coisa muito brasileira isso é uma coisa que está em todo canto como que você compara o youtube que você vê aqui no Brasil quer dizer aqui na gang o youtube do Brasil então eu tenho um canal já bastante tempo em português voltado para o público brasileiro e alguns outros lusófonos tipo Moçambique Angola tem alguns espectadores de outros países mas são uma minoria bem pequena a maior parte do meu público é brasileira por morar há tanto tempo no Canadá eu comecei a sentir aquela carência de estar próximo do público porque tipo meus colegas que criam conteúdo no Brasil você tem a oportunidade de esbarrar com inscritos onde você vai você vai em eventos e tal e eu não tenho tanta oportunidade e eu comecei a ter a vontade de criar algo um pouco mais próximo e um dos motivos talvez pelo qual eu não percebo a mesma animosidade no meu canal em inglês é porque eu já tenho uma bagagem de falar de assuntos mais polêmicos uma coisa que eu já evito mais um pouco talvez por causa de estar ficando mais velho tendo menos paciência para ficar brigando na internet eu evito um pouco isso hoje de uma forma que quando eu tinha sei lá dez anos menos do que eu tenho hoje eu não evitava tanto eu tinha mais energia talvez tinha mais fôlego para provar o meu ponto provar que eu estou certo e com isso você acaba atraindo a inimizade de muitos segmentos diferentes especialmente se você é alguém como eu que não tem uma orientação muito clara o cara que está muito seguindo um certo segmento um certo espectro político ele acaba fundando mais alianças com aquela tribo digamos assim e atraindo o ódio das pessoas que pensam diferentes quando você parece ter ideias contraditórias que em uma opinião sua você parece se aliar com esse lado e aí no próximo vídeo você dá uma opinião que passa a impressão que você está do outro lado você acaba atraindo a inimizade mútua porque um lado te vê como inimigo o outro te vê como inimigo nenhum dos dois te vê como alguém que está falando sinceramente então por causa disso no meu canal em inglês eu fiquei mas eu não quero discutir questões mais sérias isso eu falo mais no meu canal em português no canal em inglês eu quero falar mais sobre games sobre nostalgia sobre esse tipo de coisa e aí por causa disso eu tenho percebido que a interação que eu recebo do público é muito mais branda do que eu recebo no canal em português isso não é demérito do brasileiro especificamente eu sei que eu tenho uma bagagem que atraiu isso então por exemplo uma coisa que eu não vejo jamais acontecendo no meu canal em português é que às vezes eu recebo uma mensagem um pouco mais ácida no canal em inglês e aí eu respondo tipo esclarecendo um pouco melhor o que eu quis dizer e tentando falar com a maior boa vontade possível sem tratar a pessoa com petulância nem nada do tipo e aí muito frequentemente eu sei disso porque eu registro isso eu posto screenshot às vezes para mostrar a pagadora olha a diferença o cara fala foi mal o meu comentário estava meio de cabeça quente então outro exemplo nas minhas redes sociais eu tenho um canal em português um canal em inglês um twitter em português um twitter em inglês mas quando chegou no instagram eu falei estou sem saco de ficar mantendo duas coisas eu vou tentar mesclar os dois então eu tento fazer posts bilíngues no instagram e aí o que acontece com frequência é que quando eu faço um stories ou um post em português eu recebo mensagens de americanos ou canadenses ou ingleses falando assim pô eu queria saber o que você está falando não fala a sua língua e aí quando eu faço uma postagem em inglês é tipo fala português seu desgraçado e esse é o termo mais educado que uso porque eu não acho que estando no MIT eu poderia pronunciar as coisas que eu ouço às vezes e novamente não é um demérito do brasileiro especificamente eu acho sim que o povo brasileiro tem uma certa paixão que é comum ao povo latino em geral talvez daí que venha a nossa afinidade por futebol essa atual não sei nem como descrever mas essa fúria com que se debate política nas redes sociais no Brasil não é exclusiva ao Brasil mas a gente tem isso na nossa identidade cultural talvez é uma coisa que eu não tenho percebido tanto não tenho tanto contato com isso com o meu público norte-americano e europeu mas novamente porque eu entendo que eu atraí um pouco dessa energia por causa dos assuntos que eu debato e porque o assunto de videogame de nostalgia não atrai esse tipo de sentimento quando você fala de política questões sociais você vai atrair uma energia bem diferente do que você estava falando de Super Nintendo e Mega Drive na internet sem dúvida quando o meu canal era só sobre nostalgia só sobre coisas da minha infância nossa era uma delícia eu não tinha haters eu não tinha deslikes no vídeo ninguém me xingando foi eu entrar lá no tema primeiro história começou o primeiro grande boom pra mim assim que eu tive que procurar psicólogo foi quando eu fiz meu primeiro vídeo de história sobre o Hitler e uma menina fez um vídeo falando que o Hitler era de esquerda mas ela fez não tipo ah tá aqui meus argumentos ela só me xingou o vídeo inteiro essa galera gosta muito de ir por esse caminho o caminho meu Olavo de Carvalho de xingar que não convence ninguém fizeram um estudo recentemente a cada sei lá a cada 5 minutos o cara fala 300 cu sei lá manda a pessoa ir pro inferno enfim e eu nunca tinha lidado com isso pra mim foi um choque porque o vídeo a gente contratou um historiador que a a tese de pós-doutorado do cara foi Hitler ah mas o cara que tá sem fumar pelo WhatsApp sabe mais que ele mas a menina sabia mais do que ele mas assim o que me impressionou não é essa questão de tipo ah eu acho que ele eu acho que que ele é de esquerda ah eu acho que é de direita porque enfim o debate ele tem que existir eu acho que ele tem que existir até mesmo porque no meio dos argumentos você acaba demonstrando pra pessoa que né historicamente pô eu tô certo historicamente né isso não é uma questão que a gente já se discute mais agora é né hoje em dia é mas não era e isso não foi o que me impressionou o que me impressionou foi o ódio dela para com a minha pessoa a maneira com que ela me xingou sem nem me conhecer sem nada um ataque gratuito eu nunca tinha presenciado isso e depois dela vieram outros e aí quando eu comecei a fazer mais vídeos de história começaram outras pessoas a me xingar e o vídeo da ditadura militar também muitas pessoas falando que não existiu ditadura no Brasil tanto que eu tive que começar o vídeo falando que teve sim o início do meu vídeo é falando ó a gente teve um regime militar um regime civil militar a partir de determinado momento tivemos sim uma ditadura quem é que falar que o AI-5 não é uma ditadura o ato constitucional não foi um ato ditatorial essa pessoa ela está sendo ou desonesta ou ela é filha de militar eu não sei até militares também a gente tem essa mania eu tenho muito fã que é filho de militar ou até mesmo militares que falam não não é todo mundo que é militar que acha isso também a gente tem sempre os dois pontos de vista em várias instituições mas aprender a lidar com esse hate do de pessoas te xingando porque elas não concordam com você isso nunca entrou muito na minha cabeça porque quando eu não concordo com alguém eu não xingo a pessoa eu tento demonstrar pra ela o meu ponto de vista porque você nunca vai convencer ninguém xingando a pessoa a melhor maneira de convencer alguém é você tratar do assunto da maneira mais leve o possível mostrar pra pessoa que você tem empatia pelo ponto de vista dela mas que você tem outro ponto de vista e você vai apresentar esse outro ponto de vista é assim que se convence as pessoas demonstrando empatia quando você não demonstra empatia aquela menina não me convenceu que Hitler é de esquerda talvez ela conseguisse me convencer se ela fosse munida só de argumentos e demonstrasse empatia comigo não eu entendo que você acha isso talvez ela me convencesse talvez eu terminasse de assistir o vídeo dela e falasse Hitler é de esquerda mesmo então não é assim que se convence ninguém eu não sei porque as pessoas assumiram essa postura na internet porque nunca vai convencer ninguém rapidinho é interessante porque eu ouvi o relato de vocês e vocês dois partiram do princípio do assunto e aí quando eu relatei eu parti do princípio do que eu sou e eu acho que isso às vezes não acontece só com criadores negros também acontece com criadores mulheres muitas vezes que os ataques são independentes do que a gente está tratando se você está fazendo um assunto legal e tal sendo divertida etc mesmo assim você é alvo de muito hate as pessoas estão sempre falando da sua estética de como você se porta na frente da câmera ou não e aí por isso que eu não gosto tanto de falar que o YouTube é tão democrático é uma mídia que dá acesso possibilita a gente criar novas narrativas sim mas ao mesmo tempo eu não sei se outras pessoas aguentariam passar pelo nível de ataque que eu aguentei então é muito quando a gente olha o perfil dos criadores no Brasil a gente vê que existe uma discrepância entre criadores negros e criadores brancos por exemplo e aí sempre colocam na lista de ah, mas o YouTube sempre esteve ali era só os criadores negros entrarem primeiro que é primeiro que a gente tem uma diferença principalmente depois dos anos 2000 que a gente começa a ter a população negra tendo mais acesso a outros meios e também por causa das políticas públicas e também a gente tem essa questão de quem vai aguentar eu lembro que eu recebi muitos relatos eu fiz um vídeo sobre como iniciar um canal e aí eu fui falando e tal e aí eu recebi alguns relatos e um me marcou demais foi um cara que queria fazer conteúdo de games e aí ele criou um canal e aí ele estava crescendo e tal e aí ele apareceu e ele era negro e aí ele começou a receber muito hate ligado à questão racial e aí ele falou ah, eu eu gostava de criar conteúdo mas eu fiquei com medo de de continuar nesse nesse meio até porque eu tenho um filho também e eu fiquei com medo dele ter acesso a esses comentários e aí ia ser uma situação muito complicada aqui em casa então assim são barreiras e barreiras eu fiz um outro vídeo falando sobre as barreiras invisíveis às vezes você não fala para o outro você não pode entrar nesse espaço mas aquele espaço é tão hostil que a pessoa não vai entrar mesmo sem ter uma placa ali falando não entre é nós brancos a gente precisa começar a discutir branquitude urgente porque está complicado o negócio a gente a gente realmente tinha que é é isso é aquela coisa de me chama para a festa mas eu quero ver me chamar para dançar né tipo vem vamos lá mas vamos dançar né ninguém chama para dançar e a gente é frequenta espaços é que é isso assim a gente olha em volta tem quantas pessoas negras né quantas pessoas brancas e isso não é insuportável não é insuportável para a gente a gente não está achando isso insuportável a gente está aí de boa seguindo e tal e isso tinha que estar sendo insuportável não era eu acho que tem muito um movimento de você você é uma pessoa branca você vai numa festa só tem pessoas brancas e você fala nossa podia ter mais pessoas negras aqui né como que eu vou fazer para trazer as pessoas negras para cá e eu acho que na verdade tinha que começar a rolar um movimento de não tem pluralidade nesse ambiente eu não quero estar aqui eu não é tipo eu quero trazer venham ver como meu mundo é incrível é tipo meu mundo não é tão incrível assim de repente a gente tinha que começar dar umas escapadas desse mundo aí que a gente criou a gente inventou essa porra a gente que inventou o racismo a gente tinha que resolver a gente que inventou mas enfim eu acho que tudo isso acaba borbulhando muito porque a gente está sem tempo de elaborar e sem vontade também eu sempre eu sempre falo que a gente está sem tempo de elaborar acontece uma coisa você tem que ter uma opinião imediatamente você tem que colocar essa opinião em todas as mídias imediatamente ou você tem que falar com as pessoas acontece uma coisa em um segundo você tem que ter uma opinião sobre aquilo e aí você fica sem tempo de elaborar mas ao mesmo tempo a gente também não tem vontade de elaborar eu acho não tem uma vontade de realmente estudar a história sabe de tudo que você está falando ali no seu vídeo e realmente ter alguma as pessoas não querem ter uma opinião super elaborada elas querem ter uma opinião rápida e colocar aquilo rápido para todo mundo ver muito rápido e assim isso é isso é muito perigoso porque a gente fica tendo a gente a gente sabe sobre muitas coisas mas a gente não sabe nada sobre essas coisas a gente fica tipo sabendo um pouquinho um pouquinho é o bastante se eu sei um pouquinho sobre isso daqui já está ótimo porque eu já posso falar qualquer coisa sobre isso sabe e aí a gente não aprofunda em nada é um monte de gente especialista em nada você tem muita razão eu já cometi um erro uma vez é só desculpa te interromper é só a cola com o que você falou teve uma vez um vídeo que eu fiz sobre a crise na Venezuela e foi um vídeo em que eu eu fiz ele tão rápido pelo simples fato de eu querer que ele estivesse no hype do momento e foi um erro gigantesco da minha parte porque a gente pulou algumas etapas e o vídeo ele não contemplava várias questões e quando assim que eu postei veio um feedback muito negativo e eu já de cara entendi eu falei eu estou partindo por um ponto superficial e é o que a gente vê muito hoje no YouTube porque assim uma coisa que é fato no YouTube é que assim o time de você postar um vídeo faz a diferença entre um milhão de acessos ou cinco milhões de acessos ou cem mil para um milhão é uma margem assim absurda é timing se você posta o vídeo na hora certa que o assunto está sendo debatido ele vai bombar se você demora dois dias ou uma semana ele não vai bombar tanto mais e pode ser o mesmo vídeo então essa urgência de estar fazendo algo que está sendo debatido naquele momento acaba trazendo uma superficialidade muito grande para os conteúdos que a gente está vendo na internet principalmente no YouTube as pessoas elas se preocupam mais com o time do que o conteúdo e eu já cometi esse erro e quando eu cometi esse erro e eu vi o feedback eu tive que entender eu deletei o vídeo e eu postei um vídeo pedindo desculpa e indicando um outro que eu vi que eu achava muito melhor do que eu tinha feito e eu aprendi muito com isso e eu nunca mais nunca mais eu vou correr para fazer um vídeo porque eu vou cair naquele mesmo buraco da superficialidade que eu vejo muita gente caindo e que não serve para o debate eu acho que quanto mais existem assuntos como você falou que precisam de um estudo mais aprofundado que precisam passar por pontos de vista diferentes que precisam de uma análise profunda que se o negócio se o assunto surgiu hoje é impossível você fazer um vídeo amanhã sobre o assunto e ter esse vídeo que está foda não vai ficar foda isso é do lado dos criadores que somos nozes mas também do lado de quem assiste porque se você vê um vídeo sobre qualquer assunto e um minuto depois você já tem um textão uma opinião muito formadona sobre aquilo já não deu já não teve tempo é uma questão realmente de tempo não deu tempo de você elaborar sobre aquilo elaborar tipo ver um vídeo sobre sei lá qualquer dinossauros e aí você você viu aquele vídeo e você não eu acho que você precisa pegar aquilo que você viu aí você leva para outro ser humano conversa com esse ser humano conversa o que você acha disso aí elabora elabora aí lê uns artigos sobre umas coisas assim né na internet tem um monte lê uns troços sobre aí compara só que não tem esse tempo de você fazer tudo isso e depois falar então agora que eu elaborei eu acho que essa é uma palavra que elaborar né a gente não elabora a gente é papum e isso é isso cria uma uma legião de pessoas que acham que sabem sobre alguma coisa e sabem sabem muito rasamente né sobre tudo tem um pouquinho de informação sobre tudo e aí fica é só superficialidade atrás de superficialidade e a gente vai montando opiniões em cima de superficialidades e a gente lê uma coisa e já está convencido de que é aquilo ali porque é meio que o que a gente já acha e aí você não vê nenhum contraponto esse é o cenário eu acho assim né tipo atual a gente quer falar muito e às vezes esquece de ouvir também né e como você falou assim dos próprios as pessoas que estão assistindo o vídeo e tomam as decisões todas muito rápido como você estava falando de um problema que você enfrenta de às vezes você está sendo super xingado por gente de um espectro político gente de outro espectro político também depende da pequena variação que você faz no seu comentário isso é um problema que a gente aqui da Brasil Conference a gente enfrenta isso bastante inclusive depois você podia até dar dica sobre isso mas se vocês olharem os nossos convidados vocês pensarem assim qual é a pessoa mais à esquerda que a gente tem aqui na Brasil Conference se forem lá olhar os comentários está todo mundo xingando assim essa conferência aí está só querendo fazer a mídia esquerdista no Brasil não sei se você pensar a pessoa mais à direita que a gente está está convidando você vai lá olha os comentários aí está lá ah vocês conservadores querendo acabar com todas as mulheres do país enfim então mas Izzy qual você acha que é a responsabilidade da plataforma e da maneira com que ela com que ela que climão meu Deus com que ela incentiva o vídeo nesse conteúdo tanto quando você acaba fazendo um conteúdo superficial por tempo quanto quando as pessoas acabam dando respostas superficiais para o que acontece isso que o Felipe falou é verdade a plataforma ela existe não e não só no YouTube isso é uma coisa que vem até dos jornais aquela coisa do extra olha que acabou aquela urgência de passar o assunto porque no que diz respeito a notícias o assunto está em voga hoje a gente está falando sobre isso amanhã já esfriou já perdeu o interesse então eu acho que invariavelmente é uma coisa bem inerente de comunicação em si o assunto que está quente que está do momento vai ser falado todo mundo que vende aquilo que está oferecendo um produto que é baseado naquilo vai tentar colocar o seu produto no mercado o mais rápido possível e nisso a gente acaba cometendo o erro de falar com uma certa superficialidade ou cometer enganos acho que todo mundo que produz conteúdo se olhar no seu catálogo vai ver algum vídeo que fala assim eu podia ter pesquisado um pouquinho mais tem uma parada que eu falei eu já cometi esse erro inúmeras vezes porque o YouTube e o público eles recompensam aquela urgência passar com urgência sobre o que o YouTube poderia fazer dava para fazer uma conferência inteira sobre coisas que o YouTube poderia fazer porque o YouTube como ele exerce virtualmente um monopólio da parada ele não tem um interesse muito urgente de melhorar inúmeras coisas então eu não sei muito o que o YouTube poderia fazer para mudar em relação a isso porque como eu falei é tão comum a esse mercado de vender opiniões sobre o assunto e às vezes acaba acontecendo que o cara que fala mais alto que fala mais enfaticamente que fala mais com as certezas absolutas poucas coisas na história são tão perigosas quanto a certeza absoluta as pessoas cometeram atrocidades independente de espectro político pessoas que fizeram bobagem tinham certeza convicção absoluta que eles estavam certo naquilo e eu prefiro ter uma dúvida sincera do que a certeza absoluta entendeu então é isso eu não sei muito eu não sei se o YouTube se é uma preocupação para eles o que acontece muito do que acontece que a gente gostaria que não acontecesse na plataforma parece que o YouTube está bastante alheio em relação a isso eu vejo a minha o que eu tento fazer que é a única coisa todos tentamos mudar o mundo de certa forma mas eu sei que o meu impacto como uma pessoa é relativamente pequeno então o que eu tento fazer particularmente é incentivar eu vou te dar um exemplo eu fiz um vídeo recentemente em que eu deixei bem claro foi falando sobre ditadura a questão de ditadura é um assunto que tem sido debatido bastante nessas últimas semanas e eu falei no final do vídeo eu dou a minha opinião e tal e no final do vídeo eu já começo admitindo que eu não sou nenhum especialista e eu não estou falando aqui na posição de certeza absoluta de nada eu queria ter uma conversa sobre o assunto e no final eu falo se você discorda concorda o que eu peço que vocês façam e aí entra o meu papel como a minha responsabilidade como criador de conteúdo e como curador do espaço que é meu ali eu falei se você discorda de mim se você quer fazer uma lista falando tudo o que eu falei de errado eu te convido a fazer isso nos comentários porque talvez eu vou acabar aprendendo o que eu peço é que vocês não fiquem se xingando um ao outro eu quero que tenha um diferencial pelo menos aqui nesse espaço quem for acompanhar a conversa vai achar bacana o que a gente está conversando e aí eu falei nem perca o seu tempo porque eu vou deletar o comentário para eu querer já desestimular que fizessem isso e aí o comentário que falaram ah você é um ditadorzinho então porque você é contra a ditadura mas você não está deixando eu falar o que eu quero eu falei velho eu falei que você pode comentar você pode listar tudo que eu falei de errado coloca a bibliografia eu vou querer ler eu só estou tentando desincentivar aquela a desumanização que é tão comum na internet hoje em dia você o cara viu um vídeo seu um vídeo seu um vídeo seu ele formou a opinião monolítica de que você é o inimigo porque você pensa diferente e agora se você simplesmente o que foi que aconteceu ontem se aparece uma foto sua junto com o cara vão hostilizar porque ah você está com o inimigo como assim eu tirei uma foto da gente ontem no hotel né e aí fala nossa Isi você com esse pessoal eu falei como assim velho eu tenho certeza absoluta que você não conhece o catálogo do cara pra ter essa opinião convicta que você tem você deve ter visto um vídeo você viu um tweet alguma coisa assim bem isolada e agora você terminou que esse cara é os outros o inimigo o oponente e não é assim tá ligado então como pra responder essa pergunta o que eu tento fazer é isso eu estimulo eu tive que dar uma bronca no pessoal que me segue eu falei velho você discorda dessa pessoa dessa opinião você você não você é completamente conta você tá do outro lado do espectro político do que eles acreditam dos valores que eles têm beleza mas tenta não permita que isso te faça desumanizar as pessoas ter ódio da pessoa porque na pior das hipóteses é uma divergência de opinião no final das contas entendeu mas é delicado esse assunto porque muito cai em opinião eu acho que tá na hora da gente começar a responsabilizar uma galera vamos começar a responsabilizar uma galera o primeiro vamos começar a responsabilizar o YouTube o Facebook o Twitter por permitir que alguma por exemplo o próprio YouTube ele permitiu que pessoas prosperassem dentro da plataforma pessoas que deveriam estar presas pessoas inclusive que já receberam ordem de prisão e estão lá prosperando na plataforma porque o YouTube permite o YouTube permite isso o YouTube permitiu por quê? porque muito se confunde com aquela coisa é minha opinião aí o cara vai lá e fala assim eu acho que negro tem que morrer mas é minha opinião como assim a sua opinião isso não é opinião isso é um crime entendeu um crime de ódio então enquanto essas plataformas não responsabilizarem as pessoas que estão lá e permitirem que elas cresçam e prosperem e acabem compartilhando esse ódio pra todos os lados mascarado de opinião não é opinião desculpa não é opinião então eu acho que essas plataformas elas precisam se responsabilizar entendeu porque não adianta você ter várias pessoas indo contra a correnteza tentando ser a favor da humanização de enfim de você compartilhar conhecimento de uma maneira positiva enquanto você tem também um tsunami de outras pessoas que estão lá só gerando ódio só gerando até mesmo cometendo crimes ali entendeu e o YouTube deixa isso acontecer o Facebook deixa isso acontecer e pior que inspira outros porque você falou pessoas estão enriquecendo com isso é um mercado próspero né esse de de ataques desculpa esse de você falou né crimes são mascarados como opinião né ataques pessoais desumanização é mascarado como eu estava só fazendo uma crítica isso é horrível Ju é porque isso gera uma é uma sensação correta de impunidade que é muito esquisita porque eu não sei se vocês lembram eu espero que sim mas aquele caso do do estupro coletivo 33 homens estupraram uma menina 33 homens estupraram uma menina no Brasil eles filmaram e eles colocaram no face eles colocaram no face 33 homens estupraram uma menina no Brasil e eles colocaram no face eles filmaram e colocaram no face a gente tinha que ficar em quartos fechados vendo como a gente vai resolver isso a gente não está resolvendo isso 33 homens estupraram uma menina filmaram e colocaram no face é certeza de impunidade é certeza de impunidade nada acontecerá comigo se eu estuprar se eu e meus 32 amigos estuprarmos uma menina e filmarmos e colocarmos no face nada vai acontecer com a gente por isso a gente vai colocar no face sabe assim e a gente segue a gente segue a gente segue e a gente ainda pergunta onde estava a mãe dessa menina tem 33 homens para você olhar e aí a gente fala assim cadê a mãe da menina que foi estuprada por 33 homens que filmaram e colocaram no face ela deixou essa menina sair na rua mano tem 33 homens para você olhar e aí cadê a mãe dessa menina é certeza de impunidade é certeza de impunidade isso estimula que esse tipo de coisa continue acontecendo lógico imagina por isso que tem que está na hora eu acho está na hora passou passou da hora dessas pessoas serem responsabilizadas e das plataformas responsabilizarem essas pessoas e eu acho que esse é o problema talvez essas plataformas não estejam preocupadas e não estão mesmo porque para elas o que importa está aumentando a receita tem engajamento é tem engajamento entendeu é isso esse é o problema do monopólio alimento do algoritmo o youtube está lá não tem nenhum outro concorrente deixa deixa os caras está trazendo inscritos para a plataforma está trazendo visualização pedofilia comendo solta no youtube isso só acontece porque a plataforma permite se a plataforma não permitisse não existia essas pessoas para estarem lá elas seguem existindo e ela segue existindo e a minha opinião vamos continuar não mas existe uma preocupação também eu estava aqui pensando qual seria a possibilidade da plataforma se responsabilizar e retirar um tipo de conteúdo só que quando ela cria esses filtros a gente acaba caindo também nesses filtros é a mesma coisa do seu vídeo que fala sobre ditadura que é um vídeo educacional os meus vídeos discutindo racismo que também não são monetizados e então a gente tem que pensar também em como fazer isso de uma forma que seja um filtro efetivo para discurso de ódio e de uma forma que você não retire aquelas pessoas para um outro ambiente que elas só vão ter acesso àquela informação porque isso pode acontecer também ah vai proibir aqui então a gente vai criar um outro grupo aqui come solto inclusive se você quer ver um homem estuprando uma criança um bebê de 10 meses tem grupos tem grupos dentro da internet que você pode acessar esse tipo de informação esse tipo de vídeo a internet é esse lugar muito louco que você encontra formas de você se empoderar e tem discussões super inteligentes e interessantes e elaboradas e você encontra também 10 meses né 10 meses e a plataforma conversa algum tipo de plataforma conversa com os criadores sobre isso é mais transparente sobre isso então pergunta conversa mas quem quem toma decisão não está falando com a gente é ninguém entende realmente o que essas empresas consideram prioridade às vezes quando há um clamor muito grande por uma mudança eles agem um pouco mais com um pouco mais de urgência mas de forma geral no que diz respeito a essas plataformas rola um monopólio virtual basicamente você fala de vídeo é youtube você fala de rede social você tem twitter e facebook o que acaba acontecendo é que sem a competição não há tanto interesse dessas empresas elas vão maximizar o que é melhor para eles para acionistas e para a marca e se isso se isso significa que vai rolar uma certa permissividade com alguns conteúdos infelizmente é o problema de todos nós e fica por isso mesmo então fazer o que o youtube essas empresas não são muito transparências que é a questão muito se fala nas comunidades de criação de conteúdo sobre o algoritmo do youtube que são os mecanismos bota na conta do robô bota na conta do robô ninguém realmente sabe como funciona parte disso porque eles querem manter em segredo porque é uma questão de tipo eles não querem que se saiba exatamente como que se beneficia na plataforma mas isso acaba acontecendo que tipo as pessoas que em teoria são as pessoas que mais entendem de youtube são as pessoas que vivem disso que trabalham com isso profissionais dessa área entendem bem pouco do sistema você não esperaria que por exemplo vários advogados entendessem muito pouco do sistema judiciário porque eles trabalham com isso mas é muito comum youtubers não realmente entenderem como funciona o youtube porque ninguém de fato entende e aí não é de surpreender que a gente tem esses problemas que parecem não ter nenhuma solução e o público estava perguntando bastante sobre a opinião de vocês da responsabilidade da plataforma isso foi bem explícito mas eles perguntam também se vocês têm alguma ideia se existe algum movimento por uma coisa meio assim prática claro se existe uma coisa assim clamada pelos criadores isso deveria existir desse jeito e ele não faz tem uma coisa que eu acho que deveria existir o youtube hoje em dia ele é muito ele é muito injusto com criadores que não 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 utilizam só conteúdo 100% original porque é tipo assim se você faz um vídeo eu tenho muitos casos disso no meu canal de que um vídeo lá de uma hora sobre um assunto eu faço vídeos longos aí uma empresa vai lá e dá claim fala assim não peraí você usou dois segundos de um negócio meu aqui eu perco 100% da minha monetização vai 100% pro cara 100% e trabalhou dois segundos dois segundos um vídeo de uma hora vai 100% pro cara e eu fico assim tipo é tá bom então vai lá ganha dinheiro em cima de algo que eu fiz tudo bem e o youtube ele não por que? porque o youtube quer tirar o dele da reta essa é a grande verdade porque ele sabe que se ele implementar ferramentas pra tentar fazer uma divisão um pouco mais justa né disso pô quanto que tem de conteúdo original seu quanto que você utilizou de outra pessoa vamos tentar dividir isso vamos conversar não o youtube tira o dele da reta falar não se o cara falou que tem coisa dele é dele não me intrometo e pior que tem doutrinas legais nos Estados Unidos uma especificamente que é a doutrina de fair use que defende que fica do lado só que requeria o youtube ficar do lado do criador e realmente lutar por aquilo mas como você falou ele quer tirar o dele da reta lá nos o que 2010 2011 mais ou menos teve aquele processo da Viacona da empresa gigante processando o youtube por causa de conteúdo extremamente colocado na época o que aconteceu era que as pessoas colocavam filmes inteiros no youtube que era um problema bem diferente e aí eles foram processados foram processados de vários anos o youtube ficou muito receoso de se meter com o copyright de qualquer pessoa que fosse e aí a medida deles é o lado oposto eles foram de não se importavam com nada e agora no caso do Felipe faz um conteúdo autoral muito interessante um conteúdo extenso a doutrina de fair use ela pede que seja que o que você use seja com contexto educativo e com teor transformativo você não está só pegando o vídeo do cara e colocando você pegou um pedacinho você está transformando você está fazendo um comentário sobre aquilo com finalidade educativa então a doutrina de fair use nos Estados Unidos ela permite que você faça isso até para você ganhar dinheiro até comercialmente mas o youtube falou não quero lidar com isso mas eu acho que a questão é o que nós como criadores podemos fazer eu acho que menos o youtube mas nós criadores e eu acho que assim é porque eu sempre fico assim porque eu acho que as coisas que eu falo são muito tilelê sabe e as pessoas vão ficar tipo ah é lá tilelê mas eu acho que realmente a gente tinha que dar as mãos e combinar e fazer um acordo assim vamos não machucar ninguém quem topa sabe assim todos nós em sociedade a gente podia tipo todo mundo aqui sabe a gente tinha que dar as mãos e falar e ter esse combinado central assim básico essencial de todas as nossas relações interações sociais que é vamos não machucar ninguém propositalmente principalmente assim se a gente já tirar o propositalmente porque as vezes a gente machuca as pessoas sem querer aí as pessoas falam oh você me machucou aí você se retrata e fala nossa total não percebi mas tem uma uma galera assim que propositalmente quer machucar a palavra é essa machucar cada um do seu jeitinho mas todo mundo se machucando e eu acho que como criadores a gente tinha que ter esse acordo assim sabe tipo sempre aqui sempre aqui na nossa na nossa mente assim sabe tipo não machucar ninguém vou gravar um vídeo e aí as vezes eu faço isso as vezes eu estou gravando um vídeo eu começo a ficar irritada e aí eu começo a falar umas coisas que eu falo o que eu acho que eu sei eu estou essa minha fala vai machucar pessoas que eu não quero que machuque sabe eu não quero pessoas machucadas e aí eu no mesmo momento eu vou e repenso como que eu vou falar aquilo de algum jeito que eu passe aquela mensagem que eu quero passar mas sem machucar pessoas se a gente fizesse esse acordo eu acho que tem umas coisas que são simples que a gente complica e que desanda um princípio de não se agredir basicamente que você está sugerindo é outro jeito de falar mas é meio que isso impossível né de um jogo impossível é impossível chegar no 100% mas eu acho que se a gente mirasse nisso ia assim é porque é isso é difícil todo mundo topar dar as mãos e fazer esse acordo mas por que você acha impossível eu acho impossível porque a gente não sabe a gente é responsável pelo que a gente fala e obviamente a gente como criador de conteúdo a gente tem que olhar as diversas possibilidades de como o outro vai receber mas o que as vezes eu falo de forma muito natural sabe não tão legal machuca muito outro que não quer se movimentar não quer movimentar a estrutura não quer sair dos seus privilégios então assim você não tem como esse é outro tipo de machucado eu acho é porque tem um machucado morre todo mundo mas que é necessário também né que a gente precisa escutocar algumas coisas sim não eu tô falando mais não é tipo é lógico que desconfortos acontecerão porque eles precisam acontecer porque se alguém aqui tá confortável repense assim né mas não tô falando de não gerar desconforto pra ninguém desconfortos são necessários mas é a finalidade de machucar não é tipo de abrir o olho pra uma realidade que você não tá vendo e estoura aí essa bolha é tipo é agredir mesmo mas aí você fala de nós criadores mas aí a gente tava discutindo também aquela coisa dos criadores 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 que estão lá pra machucar é então por isso que ia te lerê falar vamos todos usar as mãos mas nesse pote você desce o nosso tempo vai se acabar então eu queria finalizar fazendo uma última pergunta do público que é mais votada e direcionar pra vocês duas por motivos específicos eles perguntam se você acredita que suas produções sempre devem ter valor social e político ou vêem alguma parte do conteúdo como puro entretenimento e o motivo que eu queria direcionar pra vocês é que vocês defendem várias bandeiras de muitos movimentos sociais e eu queria perguntar como é a cobrança desses movimentos sociais em relação aos conteúdos de vocês e aos materiais que vocês fazem nesse sentido hoje eu estou muito tranquila com isso eu posso trazer a maior discussão assim mais intelectual ou eu posso fazer um vídeo cozinhando caldo que é uma coisa que eu gosto de fazer o meu público já está bem tranquilo eu sempre falei dessas possibilidades porque ninguém é só ativismo ou militância todo mundo tem as suas várias áreas da vida e eu gosto sempre de bater na tecla que eu não tenho um programa de tv eu tenho um canal um canal com vários programas então assim um dia você vai ligar aqui vai estar uma coisa super a gente debatendo eu trazendo outros convidados e outro dia eu vou estar fazendo vlog e mostrando as maquiagens que eu comprei então tudo bem porque isso tudo porque o youtube é muito isso é você trazer o conteúdo a partir do que você é então eu sou essa parte da questão eu sou ativista tanto na internet tudo fora da internet mas eu também sou uma pessoa que me mudei e quero mostrar como eu estou fazendo a decoração de casa porque eu faço decoração de casa também então é isso é bem tranquilo para mim isso hoje é meio que isso aí mesmo assim porque parece que às vezes parece que por exemplo eu coloco três vídeos sobre assuntos super sérios e aí você coloca um vídeo sobre cadeiras sei lá tipo minha cadeira preferida qualquer coisa assim e aí você vê uns comentários saudades de quando o jiu-jitsu falava sobre feminismo e aí você vê tipo se você olhar bem aqui à esquerda tem três vídeos sobre isso que eu botei semana passada então é uma coisa muito é orgânico afinal somos apesar de estarmos dentro de um robô somos humanos vivos que tem que tem questões e tem dia que você quer falar sobre uma coisa tem dia que você quer falar sobre outra coisa e é isso aí tipo eu não fico eu sei que já existiu eu acho que no início no início da minha trajetória no YouTube eu não sei se você sentiu isso também havia mais uma cobrança que eu às vezes é cumprir com essa cobrança falei nossa é verdade eu tenho que falar sobre esse assunto é importante não sei o que e às vezes eu só caguei e aí e aí e eu fui entendendo que é é o meu canal é meu ele o canal eu que fiz ele é meu e e por mais arrogante que isso seja eu vou colocar nele o que eu quero que ele é meu assim a gente a gente é lógico que é tudo influencia né os comentários influenciam porque você eu me importo com aquelas pessoas que estão ali sabe a família Jiu Jitsu é importante pra mim e a gente constrói junto o tanto que eu aprendi com comentário com feedbacks que me deram é tipo é um universo infinito mas mas no final do dia é meu eu decido o que eu vou colocar lá e aí às vezes vai vir uns vídeos sobre cadeira e às vezes vai vir uns vídeos sobre feminismo militância e e é isso aí né somos múltiplos desse jeito e eu treinei o meu público também pra entender que a minha presença naquele espaço já é uma presença política eu tô ocupando um espaço que eu sou minoria ali naquele espaço então assim fica tranquilo o que eu falar já militei só de estar aqui já tô militando aqui muito obrigado a todos por terem vindo por terem conversado com a gente é um grande prazer receber vocês aqui e espero que vocês tenham conseguido expor as faltas que vocês têm e um prazer de verdade pessoal também eu adoro vocês quem me conhece só que eu vivo no YouTube então obrigado e obrigado ao público que ficaram aqui também a gente levanta agora vamos levar obrigado gente obrigado pessoal valeu gente obrigado espero que vocês tenham gostado tchau